O que você tem que saber mais sim, aí esse a gente não sabe o que você tem como, vai perguntar, isso? Pode sim. O que você tem que liga pra ele e já me paga as suas informações, pode ser? Pode sim, eu tenho que falar, quando eu ligo pra vocês, ok? Então tá, eu acho que seria só isso, tem agendamento novo? Pode continuar, eu só tenho que ir logo, logo, mais suporte, ó. Sim, então eu já. Ah, então tá joia, eu acho que seria só isso mesmo, então tá, bom trabalho. Outra coisa, Fernanda. Entra, você? Vê como é ele, com o pessoal aí, pra mandar aquele, é, para a gente que vem, ele tá ficando tão gente, porque a gente tá falando paciente em área, ele tá ficando de agendamento, 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 ele tá ficando aqui. A família, desde de manhã, ela vai lá atrás de cima, ela diz que tem um agendamento, ela diz que tem um agendamento, só assim que tiver um bom ou um carro, pra gente passar mais saudade, eu já vi que eu tenho conversado com ela, tá bom? Então tá joia, então tá, Fernanda, eu sei que a gente vai ficar pensando, mas é muito sucesso, e aí, eu só preciso, é paciente, ó, paciente inótico, já foi retornante, tá? Eu tenho um cilindro, eu tenho um cilindro, mas deixa eu pedir. Está faltando só o cilindro aqui que está aí, né? Sim, eu não tenho cilindro, a gente trouxe aquele cilindro. É só o cilindro sem ele que é doido. Ah, sim, eu tenho um cilindro tão fino de frito, já falei para a minha barra e vou encaminhar. Outra coisa, a medicação do camiseta ali, você gosta? Eu estou explicando, é só um minuto. Ah, sim, aquele de tratamento, segundo a parte, hein? Você acabou de manutenção? Pode ser, irmão. Chegou sim, porque a Marisa entregou, sim. Será que ele foi solicitado semana passada, né? Isso, é de novo, é que a gente tinha também a aeroporto de que estava lá, copiou. Ah, não, não tenho que ir para essa parte, não, mas chegou sim, porque a Marisa não pediu para falar nada. Outra coisa, é da Helena, Helena Oral, você tem uma coisa de referência aí? Eu queria que você olhasse, pode ter uma morbidade aí para ver, é direitinho, enquanto que ela está tomando, desde a medicação dela, eleva a proteína? Tá, eu vou ver se ela parece que está ligado. Eu tenho que confirmar na ovelha, então a gente tem que confirmar a direitinho, eu não acho que tem nem uma referência aqui no plano, eu não sei se já chegou, não. Ah, copi, só que ela não levou a contra-referência? É, tem que ser, eles que estão me perguntando, eu não, eu não, eu não, eu não, eu por aqui não encontrei, eu queria que ela retorne outra área, sei agora, ou outra vez.